Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no meu trabalho de final de semana, vou fazer essa paleta suína e também vou fazer essa alcatra tipo desfiada, tipo uma carninha louca pras crianças, só que não deu pra me mostrar a finalização do prato. Vocês sabem que aqui é corrido, mas aqui eu temperei só com alho, sal e uma folhinha de louro. Tô selando ela aqui, vou colocar água quente, ó, coloquei água quente e vou deixar ela desfiar, cozinhar na panela de pressão, depois de ela cozida, desfiar e colocar o molhinho. Na paleta suína eu vou temperar com louro, colorau, alecrim, alho e sal. Aqui tem também um pouco já de óleo, tá? Depois eu cortei ela no meio pra facilitar na hora de pôr na panela. Vou deixar nessa marinada, tá bom? Tem limão também. Aqui numa panela de pressão, coloquei um pouco de açúcar e já coloquei aquele processinho que eu faço pra dourar mais rápido. Coloco água quente, deixa eu levantar fervura e vou pôr pra cozinhar, gente. Olha, depois que ela dá uma cozinhada, eu coloco também... Uma cozinhada assim, uma pré-cozinhada, eu coloco tomate, cebola, pimentão, o que vocês tiverem aí. Aqui ela já tá pronta, não dá pra me mostrar passo a passo direitinho devido a correria aqui pra mim, tá, gente? Esse prato aqui não foi pros patrões, aqui foi pros funcionários, tá? Que eu deixo também, esse final de semana eu só fiz só essa carne. Eu deixo pra eles e preparo a comida das crianças, que é a maior preocupação. Deles aqui eu já mostrei pra vocês o que eu faço sempre. É um filé de peixe, um salmão e a massa, aquela massa com pesto que eu já passei aqui no canal também. Como tinha uma berinjela aqui se perdendo, um pedaço de berinjela eu vou fazer com esses pimentão também que iria se perder. Eu vou fazer tipo esses... como é que se fala? Esse... ai gente, esqueci o nome. Eu coloquei tudo aqui na travessa, tá? E temperei com folha de louro, alho em fatiazinha, azeitone, bastante azeite e coloquei passas também e levar ao forno. Só que o forno deu problema, no final eu finalizei numa frigideira aqui, olha, eu tô finalizando e ela já tá pronta. Você pode comer... é antepasto de berinjela, gente. Vocês podem comer com uma torradinha, com pão, com sanduíche ou puro mesmo na comida. Eu pensei em fazer tipo um risotinho pras crianças. Aqui as crianças... a Rafaela até come de tudo, mas o menino não gosta de legume, tem que ficar assim bem pequenininho. Então eu tô usando vagem, mandioquinha, abobrinha, cenoura e pra temperar alho, poró e alho e esse molho de tomate. O que que eu fiz? Cozinhei o arroz integral bem cozidinho, que eu tenho que preparar bem cozidinho. Refoguei ali o alho poró e o alho e coloquei os legumes que eu tinha cozido, tudo no vapor. Aí dou uma refogada, já entro com o molho de tomate, só pra ficar mais cremosinho, mais líquido, né? Pra mim colocar o arroz, porque é um modo de ficar variando as refeições dele e vendo se o menino come. O Dudu. Dudu tem que comer o arroz com os legumes assim... os legumes disfarçados no arroz. Aí que eu já entrei com o arroz e logo em seguida também já vou entrar com o queijo ralado. Eu ralei o queijo e coloquei, porque também dá um saborzinho de risoto mesmo, porque é um risoto fake, vamos assim dizer. Então é isso, gente. São ideias que vocês podem também dar pra seus clientes, seus mini clientes. Se você tem clientes que tem filhos ou você tem filhos e fica preocupado o que fazer, pode variar aí nas dicas de cardápio pra eles no dia a dia. E ficou uma delícia. O Dudu nem viu que tinha legumes. Um beijo, fiquem com Deus e obrigada por curtir aqui o canal.